Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer Então chora, bebê Vamos, vamos, vamos pra beber, amar e alojar E nem começar a falar A sua cara tá entregando o que aconteceu Não canso e nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala e vem Que eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer Então chora, bebê Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala e vem Você me liga e fala e vem Que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer Então chora, bebê Meus pobres, meu padrão Meus pobres, meu padrão Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e sobe Se eu te ver de longe Vira a cara, vejo que não vi Mas eu não vou nem ti Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Tem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale nenhum real Mas eu adoro Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e sobe Se eu te ver de longe Vira a cara, vejo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo Porque morro de medo Eu tô falando mal de você Que você nunca soube Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você E você nunca soube E eu sei Se eu nunca soube Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale nenhum real Mas eu adoro Os nomes pra beber, amar e arrojar Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Por risiné Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar ou pra sempre por às vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar ou pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Pra beber, amar e arrojar E o chanceleres O moral de Uibaí Conhece alguém que jogou fora o diamante? Loucura, né? Todo mundo só, perdi você Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Por risiné Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar ou pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar ou pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar ou pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar ou pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa E algumas mentiras fecharam sua boca Uma recepção atrás da outra Eu entendo você Seu amor tem traumas do passado E o sentimento deve estar rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E mais pintura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, vento e chão De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, vento e chão E o chão E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E mais pintura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, vento e chão De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, vento e chão De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, vento e chão Pra beber Amar e alojar Você tá aqui achando o que ganhou Você a viturar e nem esperou Eu te dizer adeus Nunca mais vai ter o amor E o respeito que esse cara aqui te deu Que esse cara aqui te deu Prefiro viver um amor de mentira Vai me procurar quando tiver uma recaída Eu vou te dar o não O tamanho da maldade Com vadia que fez com meu coração O meu coração Ainda bem que agora sei que você é Não passa de um entulho, um lixo qualquer O seu de marfé querendo me enganar Meu senso de espião Ele nunca vai falhar Ainda bem que agora sei que você é Não passa de um entulho, um lixo qualquer O seu de marfé querendo me enganar Meu senso de espião Ele nunca vai falhar Você tá aqui achando o que ganhou Você a viturar e nem esperou Eu te dizer adeus Nunca mais vai ter o amor E o respeito que esse cara aqui te deu Que esse cara aqui te deu Prefiro viver um amor de mentira Vai me procurar quando tiver uma recaída Eu vou te dar o não Do tamanho da maldade Com vadia que fez com meu coração O meu coração Ainda bem que agora sei que você é Não passa de um entulho, um lixo qualquer Os hoje de marfé querendo me enganar Meu senso de espião Ele nunca vai falhar Ainda bem que agora sei que você é Não passa de um entulho, um lixo qualquer Os hoje de marfé querendo me enganar Meu senso de espião Ele nunca vai falhar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Caça, briga, boa E adora Passa, raiva, nunca vim Eu queria te entender, uma boa Faz o que quer e o que não quer de mim até em assuntos nada a ver Você quer me provocar, quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar, mas eu vou me vingar Naquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virando o olho eu vou parar, só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto longe, arranca a telha Quando você for virando o olho eu vou parar, só pra castigar E o chão cê deles, o moral de Uibaí Até em assuntos nada a ver Você quer me provocar, quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar, mas eu vou me vingar Naquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virando o olho eu vou parar, só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto longe, arranca a telha Quando você for virando o olho eu vou parar, só pra castigar Hoje, você vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virando o olho eu vou parar, só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto longe, arranca a telha Quando você for virando o olho eu vou parar, só pra castigar Quando você for virando o olho eu vou parar, só pra castigar Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou E a boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé a aposta dela que ela é uma boa menina Vamos por lá A voz que eu peço aquele viúdo voo A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom Vamos por lá A parte que eu peço aquele viúdo voo A taça não merece tirar seu batom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí Que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto E pra cantar comigo Chega mais Léo Rio O homem sem coração Deixa comigo, Léo Dourado Estou a pé E você chegou Atrasadinha Estava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé a aposta dela que ela é uma boa menina Vamos por lá A parte que eu peço aquele viúdo voo A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom Vamos por lá A parte que eu peço aquele viúdo voo A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom Vamos por lá A parte que eu peço aquele viúdo voo A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí Que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e tronco Hoje eu te beijo e tronco Os toques pra beber, amar e arrochar Não tô me reconhecendo E tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha e nem pisar em festa Deus me livre Deus me livre, mas quem me dera Posta foto juntos O contadinho já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera E o chancedês O moral de Uibaí E não tô me reconhecendo E tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha e nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta foto juntos O contadinho já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa 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 Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinar era assistir o filme Ai, ai, ai Ai, ai, ai E sua mãe Ela gosta tanto de mim Seu pai Virou meu parceiro de baralho E eles não sabem o tanto que a gente aprontou Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinar era assistir o filme Num sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinar era assistir o filme Num sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinar era assistir o filme Num sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de dois lugares Sendo que o combinar era assistir o filme Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pra beber também é roxar Os nomes Já doeu Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Tanto fiz Tanto fiz E agora tanto faz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama Sempre fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Capacinho de entender Você me deu aulas De como aprender a te esquecer Foi Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Sinto em te dizer Mas eu já superei você Mas eu já superei você E o chance é deles O moral de Uibaí O nosso amor calejou Apanhou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama Sempre fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aulas De como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Por que você não me atendeu? Já tava mó Preocupadão O seu pipete Quase morri do coração Amor Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente Matar a saudade Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Ouve logo aí o que eu tenho pra te dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E o chancelês, o mural de Uribaí Amor Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Com todas as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Ouve logo aí o que eu tenho pra te dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim O rosto dos filhos pra beber a mamãe e ao chão Que tal a gente conversar, para de brigar Você me ama, eu te amo, vê, mas assim não dá Todo dia é discussão, faz mal pro coração Que tal um dia a briga terminar no meu colchão Tô tirando minha roupa e beijando seu pescocinho Daquele jeitinho, daquele jeitinho Eu beijando seu corpo inteiro, vai ser perfeito E é desse jeito que eu aceito Tá com a IVAB, tá com a IVAB Fecha os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Tá com a IVAB, tá com a IVAB Fecha os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer E o chão de zelês, o moral de Rui Bahia Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco seus olhos e giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela O que é isso? Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria a mesma boca todo dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Que eu beijaria a mesma boca todo dia E o chão cederês O Ronaldo e o Ibai O Rostópolis Pra beber, amar e arrojar Que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você perde e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava com aquele sujeito O Brasil E você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Cê vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como um ar E quando se tocar que não tem volta Cê vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Oh, 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 oh Tô há mais de duas horas, ensaiando uma recaída O número já tá na tela, é só apertar verdinho que liga Me vê, uma dose pra mudar minha vida, tá melhor que você tem Pra ver, se com inspiração e hoje para ela vem, um empurrãozinho que falta Vai completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu ouvi, você me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu ouvi, você me chama de benzinho Quer ser feliz, me chama aí, papá Os Pops Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Lá vai minha saudade Lá vai minha saudade, beber os danões, pra ver se a vontade de te ver Sumi de uma vez Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha A coma deixando E os dedos tremendo, com vontade de ligar Já tô com medo de me enjeitar Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Falar que ainda sou o seu amor Ó meu bebê Vem aqui, me ajuda por favor Ó bebê Sinto falta de você aqui Tô sentando, quicando Beijando essa boca que é só sua Igual você, não acho nem na terra e nem na lua Júnior Morales chegou pra tocar com os top estourados Atende o coração desses estourados Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Falar que ainda sou o seu amor Ó meu bebê É que me ajuda por favor E o chão cedês O monar de Uribaí É paixão É pra bebê Amar e arrochar Os copos No começo eu entendia Era só sexo, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, sua boca Na boca eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, sua boca Na boca eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante E a gente vai se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo, sua boca Tão bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo, sua boca Tão bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante Depois de uma garrafa, uma boca sem graça, saudade e sofrimento Esse sou eu por dentro, beijei, mas já tô sem ninguém do lado Pra relacionamento eu tô fechado, e tranquei meu sorriso Enquanto cedo volta de boca em boca vou me distraindo E de noite careça com algo mistura de risco E todo santo dia é isso Taca álcool nesse coração infectado Tô de fogo e pra piorar apaixonado A cada gola e vento a mão pra tapa no buraco Vai falta copo e cama pra consertar o estraigo Taca álcool nesse coração infectado Tô de fogo e pra piorar apaixonado A cada gola e vento a mão pra tapa no buraco Vai falta copo e cama pra consertar o estraigo E tranquei meu sorriso Enquanto sendo volta de boca em boca Vou me distraindo E de noite carência com álcool mistura de risco E todo santo dia é isso Taca álcool nesse coração infectado Dolor de fogo e pra piorar apaixonado A cada gola inventa o amor pra tapa no buraco Vai falta copa e cama pra consertar o estrago Taca álcool nesse coração infectado Dolor de fogo e pra piorar apaixonado A cada gola inventa o amor pra tapa no buraco Vai falta copa e cama pra consertar o estrago Dar amor Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomá-la lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, e depois, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Mas primeiro Me chame pra dançar, me leve pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me chame pra dançar, me leve pra namorar Serei o seu amor eternamente Me chame pra dançar, me leve pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me chame pra dançar, me leve pra namorar Serei o seu amor eternamente É o seu dos teclados, os toros Realmente é pra viver, amar e arrojar Veja a frente como o sol Teu abraço quente é meu lançar Tempo que não passa sem você E custo o que custar te espero E quando eu te encontrar, só quer Faz a vida inteira pra te amar E a onda a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Eu também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer A suja pega é bom demais, adoro a boca A gente faz, você é especial Passa a vida carnaval Você é nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter que eu também tô Obrigado galera da banda, os tops pelo convite É sucesso no Brasil Você não valeu a balear de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não valeu a balear de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Meu coração tem gosto peculiar Gostar de quem não presta Me faz chorar Tem uma imunidade Dentro de mim que só atrai amor ruim E você não me atende, eu gosto Você me dá bolo, eu gosto Me faz diga de sapato Aí que eu gosto Quando você mente, eu gosto Quando me ilude, eu gosto Quando me bloqueia É aí que eu gosto Você não valeu a balear de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não valeu a balear de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não valeu a balear de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não valeu a balear de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Meu coração tem gosto peculiar Gostar de quem não presta me faz chorar Tem um imã dentro de mim que só atrai amor ruim E você não me atende, eu gosto, você me dá bolha, eu gosto Me faz diga de sapato, aí que eu gosto Quando você mente, eu gosto, quando me ilude, eu gosto Quando me bloqueia, é aí que eu gosto Você não vale a balear de caramelo, mas é você que eu quero É você que eu quero Você não vale a balear de caramelo, mas é você que eu quero É você que eu quero Você não vale a balear de caramelo, mas é você que eu quero É você que eu quero Você não vale a balear de caramelo, mas é você que eu quero É você que eu quero Alô, Wilha Rosa Produções, do Unier Vinhos Eu já entendi o seu recado Mais uma vez Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca teve amor Melhor acordar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento, a gente acabou Vai no ver, vai, vai, vai passar, vai Eu não queria mais vou te deixar pra trás Professores de selbst정 메� 귀 Você não vai me bloqueiar Vamos begingeb ookי Só me procura quando resolver Me amar Quando seu coração também quiser ficar Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá, pode me bloquear Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais, vou te deixar pra trás Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá, pode me bloquear E eu não te servi só pra ir pro motel E eu não te servi só pra ir pro motel E eu não te servi só pra ir pro motel E eu não tecers pan supposto